Três cidades mineiras receberam recursos para reparação de danos provocados pela chuva. Uma delas é Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Na verdade, danos provocados pelas chuvas, né? Porque a gente fala de chuvarada, né, Fantoni? Tá chegando recurso então aí, né? É, Nicomédias, tá chegando recurso. Chegou o recurso para a cidade de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, que foi atingida pela chuva, por inundação há muito tempo, que não tinha inundação na cidade de Almenara, igual aconteceu no início do ano. O rio subiu lá em Salinas, lá para as bandas de Salinas, como a gente fala por aqui, né? Lá para as bandas de Salinas, e o rio escorreu, foi lá, foi chegar lá em Almenara. Olha para você ver o tanto que essa água andou e provocou inundação em Almenara. E aí, a prefeitura vai receber, foi publicado no Diário Oficial da União, a destinação de R$ 995 mil para reconstrução de pontes, após a concessão do estado de situação de emergência, devidamente circunstanciado. Então, o município vai receber esse recurso para a reparação de danos provocados pela chuva, pela enchente do início do ano. Além de Almenara, também Santa Luzia e Diogo de Vasconcelos. São as três cidades de Minas atingidas por desastres naturais, que vão receber cerca de R$ 2 milhões da defesa civil. Então, agora, é a população acompanhar a reconstrução, a aplicação desse recurso e a reparação, e a gente torce, Nicomédias, para que a chuva não volte a atingir as cidades, como aconteceu no início do ano. Mas como foi castigado o Nordeste Mineiro e, felizmente, as instituições, a defesa civil, juntamente com os órgãos parceiros, a defesa civil deu o amparo, deu o suporte para que pudesse socorrer a população e agora vem o processo de reconstrução, Nicomédias. É, e que tudo se vá bem aí, né, Fantônia? Em Almenara, né, que esse recurso seja usado, né, com probidade, com seriedade, para reparar os danos, né, em vida longa ao povo de Almenara. Obrigado a Fantônia e Peço. Almenara eu não conheço ainda não, Lamonier. Você já esteve lá, né? Hã? O Jequitinhonha é perto? É, mas vamos seguir o jornal, Lamonier, depois a gente conversa sobre isso. Obrigado.